Bom, tem um programa gratuito para edição de vídeos, ele é o software FOTS da Microsoft, que eu uso no Windows 10. Bom, eu vou deixar o link aí nos comentários, aí você vai clicar no link, vai baixar o programa, né? Bom, e baixado o programa, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a foto e clicar em criar um novo vídeo, aí vai aparecer essa tela aqui. Então, aberta a tela, aqui você clica em adicionar deste computador, aí você vai escolher o arquivo que você deseja é editar, né? Bom, como eu já escolhi, clica sobre o arquivo, colocar no storyboard, clica sobre o botão direito, e tem várias opções. É a opção de adicionar cartão de título, aí ele cria uma tela verde, né? Aí aqui eu vou clicar em texto, aí eu vou editar, colocar, colocar, editar qualquer coisa aqui. R e S, pronto. Aí tem vários estilos de texto animado, né? Tem o mais simples, tem o romântico, tem o texto em alegria, né? Tem vários tipos de texto. Aí no layout você pode colocar pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, centralizado na tela. Bom, vou deixar desse jeito, aí eu clico em concluído. Bom, aí você pode clicar no botão direito, né? Sobra, sobre o segundo quadro. Aí na opções, duração, você esconde o tempo que você vai deixar, o tempo que você vai deixar de vídeo, né? Aí aqui eu vou colocar 60 segundos, aí eu clico em alterar. Aí tem mais opções, girar, redimensionar, e cortar a foto. Aí aqui tem as opções de movimento. Aí você pode ampliar no centro, ampliar a esquerda. Bom, aqui eu vou deixar normal. aí tem a opção de filtros. Tem um tensa, sempre sem energia. Vamos ver, eu vou esconder o perro. Liga em concluído. Aí tem a opção de efeitos 3D. Aí vai abrir uma biblioteca. Esse aplicativo é meio lento, né? Aí aqui tem vários efeitos. Tem efeito de fogueira, de coluna de famaça. Eu vou escolher o de fogueira. Aí aqui eu posso clicar, né? Aumentar, redimensionar, redimensionar o efeito. Aí aqui é o volume do efeito. Vamos ver. Deixar na tela inteira mesmo. Aí tem a opção de modelo 3D. Aí tem vários modelos 3D. Para você escolher. Tem de animais, tem de humor, tem de carros. Vamos ver qual que eu vou escolher. Eu vou digitar aqui em pesquisar. Vou pesquisar elefante. Elefante. Eu vou escolher esse modelo aqui. Bom, aqui tá o meu efeito 3D. Aí clicando aqui em animações rápidas. Tem vários tipos de efeitos. Tem plataforma geratória, balançar, pular, estilar e gerar. Vou deixar em bambulei. Pronto. Vou deixar sem volume. Clico em concluído. Vamos ver. Vamos ver o vídeo. Olha o efeito como tá. Aí clicando aqui em personalizar. Ótimo. Aí eu posso escolher um áudio de fundo do meu arquivo. Esperar. Vou escolher um arquivo aqui de áudio. Eu vou colocar sirene de ambulância. Vou estender a barrinha, né? Pro vídeo inteiro. Porque eu quero pegar o áudio no vídeo inteiro. Nossa, tá lerdo, hein? Ah, é assim mesmo, né? Pronto. Clique em concluído. Vamos ver. Testar. Aí para concluir o vídeo, eu clico em concluir o vídeo. Qualidade de vídeo. Eu deixo na alta mesmo. Clico em exportar. Eu escolho a pasta, né? Bom, como eu não vou gravar, eu não vou exportar o vídeo, né? Aí aqui no nome você pode escolher. Pronto. Elefante. Elefante, elegante, sei lá. Aí clica em exportar. Aí o seu vídeo vai exportar. Aí quando ele concluir, né? Ele vai estar pronto o seu vídeo. Bom, vou clicar em cancelar. Bom, e o link do programa eu vou deixar fixado no topo dos comentários, né? Aí qualquer dúvida você deixa seu comentário aí logo abaixo do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.